Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Sandra Oliveira Lima, ela que é proprietária da Sol Imóveis aqui em Três Lagoas, e a nossa entrevistada do dia. Sandra, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Cristina. Tudo bem, graças a Deus. E bom dia você também que está nos ouvindo e nos assistindo. Sandra, como que está o mercado imobiliário em Três Lagoas? Qual a avaliação primeiro que vocês fazem do ano de 2022 para o mercado imobiliário em Três Lagoas? Ana, antes de falar de 2022, é melhor a gente ter um panorama geral, que tudo vem sendo consequência do que aconteceu com a pandemia. Com a pandemia, todos nós ficamos muito assustados porque foi algo tão diferente para nós, do mundo todo, e o mercado deu um impacto muito grande, porque as pessoas não sabiam o que fazer. Se vai, se não vai, não tem salário, não tem pagamento, e não tem lei, e as pessoas ficaram muito confusas. Então, em 2019, quando começou a pandemia, tudo ficou meio que parado, né? Graças a Deus não houve retrocesso, como houve em vários outros setores. Ficou estabilizado, parado. Em 2019, os índices foram muito altos. O IGPM chegou, no final de 2020, em dezembro, a 23%. Isso é muito alto para quem paga um aluguel. Foram muitas negociações, né? Tivemos que fazer negociações com proprietários, tem alguns que foram irredutíveis, as pessoas desocuparam os imóveis. Então, em 2020, a 2021, o índice de desocupação foi muito alto. Nós chegamos a nos assustar, sabe? O mercado imobiliário, em 2021, nós assustamos muito, porque a desocupação foi muito alta. Subiu muito o aluguel em 2021, a Sânia? Subiu muito, muito, muito. E o que aconteceu? As pessoas queriam desocupar os imóveis, porque não tinham condições, não pensavam em negociação. As pessoas têm que pensar que tem que ter uma negociação, que tem uma lei que ampara o locatário. E o locatário, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento. O proprietário pede o imóvel, ele já pensa em desocupar, ele já entra em pânico, ele já desespera. E não é assim. A pessoa que é locatária, ela tem uma lei que o ampara. Ela tem algo que segura ele, que não é assim, ah, eu quero o imóvel, eu tenho que sair, vou desocupar. E as pessoas apavoraram. Elas desocuparam os imóveis muito rápido, sem negociação, sem conversa, e entraram em pânico mesmo. Então, foi uma desocupação muito grande, nós assustamos bastante. Por quê? Devido à instabilidade, as pessoas não compravam, as pessoas não vendiam, e ficou um pouco, né? Tinha, continuamos com a negociação, só que nós do mercado imobiliário tomamos um susto muito grande. E o ano passado, e depois de 2022, como que foi, Sandra? Graças a Deus, as taxas começaram a baixar, fechou o ano em 5,49. Nossa, que diferença, hein? De 23 para 5,49? Para você ver, graças a Deus, o mercado, o ano passado, foi um ano de crescimento para o Brasil, né? O Brasil, o PIB fechou em alta. Então, para nós todos, eu creio que para qualquer ramo, né? Principalmente para o ramo imobiliário, foi um bom ano, não foi um ano ruim. Nós tivemos bons negócios, as pessoas estão investindo. Três Lagoas é uma cidade em amplo crescimento, por não parecer, né? Por maior que seja o problema que nós temos vivido, em consequência da pandemia, houve uma estabilidade muito grande, houve uma segurança, né? Que o governo nos passou, que o Brasil está em crescimento. E eu creio que, com o ano fechando em alta, com crescimento, com bons negócios, né? O mercado de Três Lagoas é um ótimo mercado. Nós somos privilegiados por estar no Mato Grosso do Sul, né? Que muita coisa não fechou, que muita coisa nos deixou trabalhar. Outros estados prejudicou muito, né? O empresário. Aqui, não. Nós fomos privilegiados. E eu creio que 2023 será um bom ano, sim. Eu creio por meio da fé. Porque a mudança de governo gera instabilidade, geram preocupações. Mas o ano começou bem, o movimento no mercado imobiliário em Três Lagoas está muito bom. Nós não temos casas, tá? Você que é proprietário e queira, e está com o seu imóvel desocupado, leva aí para as imobiliárias, porque nós não temos casas para alugar. Sério? As casas estão muito escasas. E está em movimento. Então, a maior procura hoje, o maior movimento no setor imobiliário seria para alocação. Isso, para alocação. O ano passado foi assim também? Foi. Só que tem venda também. E a venda também teve negócios. Teve bons negócios. Eu creio que 2023 vai ser um ano muito bom de investimentos. Porque, com a mudança, você tem uma preocupação de guardar um dinheiro, né? Você tem uma preocupação de ficar com algumas aplicações. E o mercado imobiliário, ele é o mais seguro que tem. Não tem um mercado que seja mais seguro do que o imobiliário, né? Porque o mercado imobiliário, o dinheiro é seu, ele está ali, ele está aplicado, ele está tendo um retorno, né? E como o aluguel em Três Lagoas, ele é alto, ele não é um aluguel baixo, ele é um aluguel rentável. Então, temos bastante investidores comprando imóveis, construindo. E Três Lagoas precisa de mais investidores. E eu creio que eles vão despontar para isso. Porque a gente acompanha, né? O mercado imobiliário, a cidade. Há muito tempo, a gente viu que houve muitas construções nos últimos anos. Essa gente... É um exemplo que eu sempre cito aqui. Na época, antes da Suzano, da Fibra chegar em Três Lagoas, era uma situação, né? Teve aquele boom, aquele alvoroço, não se achava a casa. E a partir daquele momento, com a chegada das indústrias, houveram muitas construções na cidade. Mas ainda assim, ainda faltam construções? Faltam casas ainda? Eu te diria que está faltando um caso. Sério? Nós temos muitas pessoas vindo para Três Lagoas, né? São estudantes, são pessoas que vieram para trabalhar, devido ao crescimento. A Suzano e a Eldorado só ampliam. Nós temos um distrito industrial bom, que emprega muito e tem bastante pessoas chegando na cidade, pessoas querendo investir, comércios abrindo, mesmo depois, né? De pós-pandemia. As pessoas... O brasileiro, ele tem em mente que ele tem que crescer, né? Ele não desiste nunca. É, brasileiro nem pode, né, Sandra? Nós não desistimos nunca. A gente sempre é positivo, é proativo. E eu creio que é isso que faz o crescimento, é isso que faz a diferença, né? Você ficar só murmurando, lamentando, não vai te fazer crescer. Então, o que nós precisamos? Ir para frente mesmo, e colocar o Brasil lá na frente, e ter fé. Se otimista sempre, né? E ter fé. Hoje, o maior aquecimento, é, por exemplo, para aluguel de residências, ou para imóveis comerciais, também salões, na sua imobiliária, por exemplo? É que a procura, ela se torna maior para a residência, porque a oferta também é maior. Nós não temos tanta oferta, então, acaba que o público também é maior. Então, a alocação maior é em residência. Assim como a venda. A venda sempre é maior em residências. Qual que está a média do aluguel em Três Lagoas, Sandra? Aí varia muito, porque tem questões de bairro, tem questões... Mas, nós temos imóveis de 600 a 10 mil reais. Residencial, não mais que 5. É muito difícil você alugar um imóvel residencial em Três Lagoas por mais de 5 mil. É muito difícil. Mas, quanto à alocação comercial, não. Aí, sim, varia, porque depende muito da localização, se é central, do tamanho, dependendo do tamanho. No passado, a gente sabe que em Três Lagoas não tinha nem imóveis por 600 reais, né? Para alugar, teve uma época que foi bastante complicada, né? No início da construção dessas fábricas. hoje, conforme você disse, encontra-se imóveis aí no valor de 600 reais. Claro que para uma família que tem um salário mínimo para pagar, não é fácil também, né? O Sandra, então, é o que você está falando. Compensa-se investir em imóveis. Quem é investidor, é um dinheiro, né? Que vale a pena você aplicar na construção, você vai ter o retorno, né? Isso. Agora, com relação à questão de locação de imóveis comercial, salões, qual que é a média de locação desses imóveis? É difícil ser menos do que 1.500 reais. Geralmente, eles são acima de 1.500, mas fica mais entre 1.500 e 3.500. Também não tem muitos acima de 3, 3.500, não. E tem na procura também para alocação comercial? Tem, tem, tem franquias vindo para Três Lagoas. Nós alugamos um imóvel para uma franquia que tem 43 lojas. Olha! É um grupo grande que está abrindo uma loja no centro. Então, as pessoas estão acreditando em Três Lagoas. Eles vieram de Goiás, né? Está próximo, mas é uma cidade pequena, né? Para a pessoa despontar para Três Lagoas. É sinal de que Três Lagoas está sendo muito bem vista lá fora. E quando as pessoas alegam assim, ah, mas o aluguel em Três Lagoas é caro, não sei o quê. O que vocês dizem para essas pessoas, Sandra? Como que tem sido assim? Que aqui é uma cidade movimentada, é uma cidade onde a procura é muito boa, né? Então, como tem esse procura, a oferta diminui. Aí o valor sobe desde que houve o que você disse, né? Aquele boom que na época era a Fibria, né? Esse boom fez Três Lagoas aparecer, né? Esse despertamento surgiu a partir da Mabel, né? Quando veio a Mabel para cá, o Distrito Industrial se tornou um distrito industrial muito em crescimento, em alta, e tudo isso fez Três Lagoas despontar para o Brasil. E a gente recebe pessoas do Brasil todo, pessoas assim que vêm do Nordeste querendo investir aqui, querendo montar alguma coisa ou veio para trabalhar porque mandou um currículo, ah, eu mandei um currículo, vim trabalhar, a Prefeitura hoje gera muito emprego, eu acho que foi a época em que mais se teve concursos públicos foi na época do atual Prefeito. então o concurso público ele traz muitas pessoas para cá. Sim, muitas pessoas vieram de fora, muitos médicos, professores inclusive, né? Pessoas que não têm casa própria, né? Por isso que você coloca que o setor de aluguel ele é aquecido, né? E qual que é a região da cidade que tem maior procura, Sandra? E qual que é a região também que você se prevê o maior crescimento no setor imobiliário? Ó, da região de procura é aonde tem asfalto. Sempre, né? Infelizmente, quem vem de fora ele assusta muito com as ruas de terra. Não está acostumado, né? Com casas muito simples em alguns bairros com ruas de terra. Então, você tem que passar uma segurança e a pessoa fala assim, qual bairro é seguro? Olha autoridades, não tem bairro seguro hoje. É. Infelizmente, Três Lagoas tá complicado. Nós do mercado imobiliário estamos passando por uns momentos muito difíceis. Você tem registro de furtos também nessas residências que estão pra alugar, Sandra? Toda semana. Toda semana. Infelizmente, tem furto de fiação, arrombamento de casas, né? E eles estão entrando em casas alugadas, em casas com moradores dentro. Sim. Então, é algo assim que precisa ser bem despertado pro nosso... E as pessoas acabam procurando a imobiliária, né? Que alugou e aí é complicado. E às vezes a residência está sob a responsabilidade da imobiliária, né? Sim. O proprietário, ele vai atrás de nós pra conversar, pra saber o que aconteceu. Só que, não tem como. Ele sabe que em Três Lagoas acontece constantemente. Não é porque a casa tá na imobiliária. Hoje é difícil você colocar placa de aluga numa casa. Pessoal vai e rouba, furta as placas. Porque tá escrito, né? Que tá desocupada. Então, eu tenho receio. Não são todas as casas que eu coloco. Eu tenho alugado imóvel e sem placa. Porque o mercado tá aquecido. Mas se ele não tivesse aquecido, isso seria um grande problema para as imobiliárias. Porque você não pode divulgar o imóvel que você está alugando. O pessoal entra lá, furta tudo. A gente tá complicada. A gente tá falando, eu falei agora no início do jornal, justamente sobre essa questão dos furtos. Olha só, prejuízo até para o setor imobiliário. Mas a gente tava falando das regiões, né Sandra? Pra crescimento mesmo, pra construções, qual que é a região da cidade mais promissora pro setor imobiliário em termos de expansão? Hoje, a região do shopping é uma região muito boa, não tem muitos lotes, mas tem áreas. E eu creio que isso vai despertar investidores, porque nós precisamos de mais condomínios fechados. Hoje, o terreno num condomínio fechado tem subido bastante. É bom pra quem tem os lotes, né? Só que pra quem compra, pro comprador, hoje, já tá complicando, porque você não tem muitos lotes vagos em condomínios fechados. Então, Três Lagoas precisa de condomínios fechados. Investir mais. Não há necessidade de baixar os valores, né? Mas, ter a disponibilidade da pessoa procurar outros lotes, negociar outros lotes e ter outras regiões, né? Porque nós temos poucos condomínios fechados e eu creio que vai despertar. A região do shopping é uma região muito boa, é uma região muito próspera, né? São locais, mas tem várias. Aqui em Três Lagoas, o bom de Três Lagoas é que você vê casas muito boas em bairros simples. É verdade. Aí você vai e fala, nossa, mas como que a pessoa construiu? E dá certo. Ele mora, depois ele aluga. Quem vem de fora, ele tem a necessidade de morar bem. Então, ele acaba se adaptando àqueles locais. E em termos de prédios, apartamentos, eu acho que poderia ser mais investida nessas construções, Sandra? Eu creio que sim. A necessidade imediata, eu acho que é mais a questão do condomínio fechado, que é algo que é uma necessidade bem imediata, mas precisa-se sim, porque as pessoas investem em Três Lagoas. Nós temos vários imóveis locados que são de pessoas que compraram para investir. Não comprou para morar, comprou para investir. Não, eu quero ter uma renda extra, eu estou com dinheiro, eu vou investir. E muitas vezes o aluguel paga a própria prestação da pessoa. Então, a pessoa compra como investimento e o aluguel vai pagar. Exatamente. Então, é um retorno imediato que a pessoa já vai ter. Agora, também, o governo federal anunciou o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, que deve aquecer também um pouco, principalmente para as pessoas que têm uma renda média, que tinham parado na gestão anterior. Quem sabe, também deve facilitar para essas pessoas que sonham com a casa própria, que tem muita gente que não tem a casa própria, ainda mora de aluguel. Mas, Sandra, a gente quer agradecer pela tua presença aqui no RCN Notícias e deixar o microfone aberto para as suas considerações finais. E eu gostaria que você destacasse da importância, às vezes, das pessoas alugarem o seu imóvel através de uma imobiliária. A segurança que dá. Com certeza, a segurança é muito maior. Para quem deixa o imóvel, é muito bom. Por quê? Porque ele tem toda uma assessoria, ele tem todo um cuidado. E para você que aluga, também é muito bom. Por quê? Quando você aluga pela imobiliária, tem um suporte por trás, né? Tem uma pessoa que vai organizar toda a papelada, vai te entregar algo encaminhado, uma casa em condições legais, em condições boas para moradia. Eu aconselho você a alugar na imobiliária. Isso é segurança mesmo, que depois a pessoa sai e deixa a casa cheia de problemas, aí você, pela imobiliária, tem toda essa segurança, né? Sandra, obrigado. Sucesso para vocês na Sol Imóveis, aqui de Três Lagoas, e que seja um ano bom de negócio para vocês, tá bom? Eu que agradeço a todos e a você também pelo convite.